Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou O meu pensamento vai aonde eu não posso ir Pra onde vou? Vou buscar em Deus As verdades que eu preciso ouvir Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo Pra ser feliz Só depende do melhor que eu fizer Só depende do melhor que eu fizer Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou O meu pensamento vai aonde eu não posso ir Pra onde vou? Vou buscar em Deus As verdades que eu preciso ouvir Já ouvi falar alguma vez Que existe um novo mundo Pra ser feliz Só depende do melhor que eu fizer Só depende do melhor que a gente fizer Fala, Camila, tudo bem com você? Boa noite Tudo bem? Ó Deus Quanto amor, quanta beleza Que nos traz a natureza Vejo a terra e o mar Os pássaros Borboletas nos jardins Flores lindas, perfumosas Deus criou assim O céu todo enfeitado De estrelas A lua Prateando Todo o chão Repetir que eu errei aqui O céu todo enfeitado De estrelas A lua A lua Prateando Todo o chão O vento Sopra As nuvens Que bateriam E o amor Que vibra Em nosso coração A chuva Vem caindo Sobre a terra Fertilizando Toda a plantação Quão lindas São as cores Das florestas Quanto amor Em nosso coração Ó Deus Quanto amor Quanta beleza Que nos traz a natureza Vejo a terra E o mar Os pássaros Borboletas Nos jardins Flores lindas Perfumosas Deus criou assim O céu todo enfeitado De estrelas A lua Prateando Todo o chão O vento Sopra As nuvens Que babiam E o amor Que vibra Em nosso coração A chuva Vem caindo Sobre a terra Fertilizando Toda a plantação Quão lindas São as cores Das florestas Quanto amor Em nosso coração Música 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 Mídee a mim Você que está cansado Você que está aflito Que eu te aliviarei Segue o meu caminho Que eu te conduzirei Eu te darei abrigo Nunca te deixarei Se sentes tão sozinho Não desespere, ó meu irmão Eu estarei contigo Tenha confiança, eu sou o seu amigo Eu estarei contigo Tenha confiança, eu sou o seu amigo Jesus Nós somos aprendizes Somos crianças Todo meu passado Eu trago na lembrança Chico Xavier Foi o professor Exemplo de fé Exemplo de amor Somos caminheiros Somos caminheiros Em busca de uma luz Chico mensageiro Do mestre Jesus Amor e caridade Ele ensinou Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Nós somos aprendizes Nós somos aprendizes Somos crianças Todo meu passado Todo meu passado Todo meu passado Eu trago na lembrança Chico Xavier Foi o professor Exemplo de fé Exemplo de amor Somos caminheiros Somos caminheiros Somos caminheiros Em busca de uma luz Chico mensageiro Do mestre Jesus Amor e caridade Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Amor e caridade Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Nós somos a turminha do bem Trazendo pra você essa luz Do evangelho Rede vivo A mensagem de Jesus Somos todos caminheiros Guiado pela luz do sol Vamos todos dar as mãos Construir um mundo melhor Somos pequenos aprendizes Na seara de Jesus Vamos plantar as sementes De amor, de paz e luz Nós somos a turminha do bem Trazendo pra você essa luz Do evangelho Do evangelho Na seara de Jesus Vamos plantar as sementes De amor, de paz e luz Somos pequenos Somos pequenos aprendizes Trazendo pra você essa luz Com a pura de Jesus Somos pequenos Somos pequenos Sentarás ao meu lado, comerás do meu pão Observem em uma criança O seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor Traz no seu coração a humildade e ternura Desabrocha pra vida, parecendo uma flor Deixem as crianças sorrir Deixem as crianças brincar As crianças precisam crescer As crianças ensinam a amar Deixem as crianças sorrir Deixem as crianças brincar As crianças precisam crescer As crianças ensinam a amar Assim falou Jesus Vinde a minhas criancinhas Que elas herdarão o reino de Deus E se transformarão em luz Assim falou Jesus Vinde a minhas criancinhas Que elas herdarão o reino de Deus E assim falou Jesus Para fechar? Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim imprece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do mestre fala Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Muita luz para vocês Muita paz Bom trabalho Gratidão Valeu Palavras da nossa irmã André Tominho Como sempre Cantando e encantando Que Deus continue lhe abençoando sempre Assim seja Um abraço para você Boa noite a todos Deus abençoe Flavinha Seja bem-vinda A Fegesden Nós vamos estar fazendo aqui Uma leitura Do livro Centelha da Lei Rafael Lavarini Editora Alma Nova Segui-lo Não bastará Ouvir o chamado do mestre Necessário Vos é Segui-lo Ir ao encontro do Senhor É ter Com ele E quem seria infeliz Tendo algo Vindo de Jesus Ouvir com humildade O convite amoroso Do mestre É o primeiro passo Que deverá ser seguido De tantos outros Pelo caminho Ainda que encontre Portas estreitas Estar nos caminhos Do Senhor É próprio Te proporcionará Vida em abundância O grande profeta Isaías A esse respeito Diz Inclinai os vossos ouvidos E vinde a mim Ouvir a vossa alma Viverá Porque convosco Farei uma aliança Perpétua Dando-vos As firmes Beneficiências De Davi Isaías 55 3 Vamos Neste momento Fazer um Já está harmonizado Com Essas músicas Do nosso irmão Toninho E aí que a gente Possa Respirar bem Fundo Elevar o nosso Pensamento A Deus Agradecer-lhe O dom da vida A oportunidade Da encarnação Os amigos Que nós encontramos Que nós encontramos No colo de mãe No colo de mãe Nos sintamos agora Auxiliado por esse carinho E que a espiritualidade Amiga Se faça presente Nos nossos lares E ao lado da nossa irmã Clavinha Clavinha Que vai estar trazendo Que nos Que nos Que nos foi colocado E esteja visitando Tem uma hora Tem uma hora Para estar conversando Com a gente Gratidão Seu microfone está desligado Obrigada Boa noite Boa noite de novo A gente tem aqui Um momento Para conversar E Alinhar Entendimentos Sobre um Um assunto Que sempre me chamou Atenção Pela ferocidade Às vezes Que ele era Com que ele era Colocado Nas nossas conversas Há algum tempo E Talvez pela forma Como ele fosse Abordado Tenha me chamado Atenção Um tempo atrás Então A gente vai Buscar Esclarecer E Esses Tempos atrás Ele surgiu De novo Eu falei Acho que é um Bom assunto Para a gente Conversar Porque Enquanto eu estava Preparando Eu encontrei Alguns recursos E eu tenho certeza Que vocês também Têm aqueles Que podem Abregar A nossa A nossa pauta Então sintam-se à vontade Perguntem Comentem Agreguem O que vocês Tiverem Para trazer O nosso Assunto De hoje Então É Sobre O dogma E a nossa Atividade No dia a dia O quanto Que ele vai Interferir Na caridade E aí No nosso Conceito Na Nossa Apresentação Enquanto Espíritas Porque eu não sei Se vocês já Ouviram O seguinte Comentário Eu sou Espírita Eu não tenho Dogmas Ou a doutrina Não tem Dogmas A gente Não pode Aceitar Tal coisa E tal coisa Porque a gente Não tem Dogma Ao mesmo Tempo O culto Só é feito O culto No ar Se tiver O paninho Branco Na mesa Quando é Uma determinada Posição A Ordem Com que a Família Se organiza Na mesa Também É uma Só Mas a gente Não tem Dogma Porque parece Uma coisa Rua Né E aí Antes de começar A Debater Eu queria ler Duas passagens E eu gostaria Que vocês Se atentassem Para Para o sentido A primeira Está lá no céu O inferno Primeira parte Capítulo 6 E tem 18 Kardec Fala assim Até aqui Só temos Combatido Dogma Das penas Eternas Com o raciocínio Então perceba Combatido Demonstremos Agora Em contradição Com os fatos Positivos Que observamos Provando-lhes A impossibilidade Essa é a primeira Passagem A segunda É a questão 222 Do livro Dos espíritos E ele Comenta o seguinte Portanto Ensinando O dogma Da pluralidade Das existências Corporais Os espíritos Renovam Uma doutrina Que tem origem Nas primeiras Idades Do mundo E que se Conservou No íntimo De muitas Pessoas Até o nosso Jesus Eu não sei Se fica claro Para vocês Para mim Por exemplo Ficou bastante A diferença Colocada No contexto E na conotação Dada para o termo Nesse aspecto E aí Quando você olha Com olhos Cruz Vamos falar assim Aquele olhar corrido Você vai pensar Puxa Então será que É porque o espírito Falou que é dogma Que o dogma é bom Já que a gente Não tem dogma Porque o dogma Na Essência religiosa Vai de alguma forma Contra o questionamento Ou contra o meu pensamento Como é que Kardec Me fala De uma fé raciocinada Falando como A reencarnação Surge como um dogma Ou como a pluralidade Das existências Surge como um dogma Então A gente Começa Talvez a tentar Para a percepção De que há algo Ali Que precisa De uma observação Um pouquinho mais profunda Porque partindo Do princípio De que a doutrina Foi organizada Informada Trazida Para nós Pelos espíritos E que Kardec Era questionador Codificou Sem Personalismo Essa palavra Como é que ele Entraria em choque E isso passaria Tão batido Assim Então aí Eu fui procurar De verdade Entender Se eu estava entendendo O significado de dogma Errado E aí o dicionário Traz Algumas definições Uma derivada da outra A primeira é Preceito estabelecido Opinião dada Como certa É uma máxima Um outro Significado É partindo Do ponto É um ponto Ou um princípio Fundamental De qualquer Doutrina religiosa Apresentado Como verdade Inquestionável E como tal Deve ser aceito Por todos os que A professam E Eu fiquei pensando E aí vocês devem estar Se pensando aí também Inquestionável É sério Que a gente não questiona E não pensa sobre Será Que eu Ser humano Que me diferencie De todos os outros seres Pela capacidade Pensar Não vou pensar Deus me Tira nesse momento A capacidade Ou a condição De aplicar O meu dom Não me parece Tão bem Assim Né E aí de novo Como é que eu vou Como é que eu vou Raciocinar A minha fé Sem Fazer Por questionamento E aí Eu achei Umas Estudios Falando sobre Os dogmas Interessantes E uma definição E uma definição de dogma Do ponto de vista Filosófico Que é Muito mais interessante Ela fala assim É um princípio fundamental Estabelecido Em uma doutrina Do qual se desenvolvem Ideias Práticas Essa doutrina Pode ter caráter Religioso Científico Físico Político Filosófico Político E Etc Então ela se expande A todas as áreas O que que acontece Fica mais fácil De entender Então Que o dogma É uma ideia Primária Ele é Um ponto De partida E a gente Precisa De pontos De partida Porque senão O pensamento Não Vai Originar A gente Começa De algum lugar E partindo Da ideia De que a gente Está iniciando A gente Vai definir Uma espécie De ponto De partida E de referência Para que tudo Aquilo que a gente Pensa Raciocinar Entender Ou escolher Depois Esteja vinculado A ele Pode acontecer Chegando lá Na frente A gente Olha e fala Puxa Esse meu ponto De partida Não foi bom Ele precisa Ele é inviável E aí a gente Modifica E é isso Que a ciência Faz É isso Que a filosofia Faz É isso É isso Que a doutrina Fez E aí O que que acontece Até aqui Com o que eu trouxe Com as definições Concordam comigo Que se é um ponto De partida A doutrina A doutrina tem sim Os nossos doutrinos E que apesar De a gente Defender Tanto a não existência Eles estão ali A minha pergunta É Eles são bons Ou eles são ruins E aí eu vou dizer Para vocês Que é A forma Com que nós Os interpretamos E aceitamos E lidamos com eles É o tom Né Os dogmas Positivos Ou não Porque se eu Entendo É O dogma Como Sinônimo De referência Ou de ideia Fundamental Quando eu leio Kardec Dizendo Que portanto O ensinamento Do ponto Vou trocar Dogma Pela palavra Do dicionário Ensinando A referência Ou como Princípio Fundamental A pluralidade Das existências Corporais Os espíritos Renovam Na doutrina Que já existiu Faz sentido Não faz? E aí A gente abre Os nossos olhos Para a ideia Da relevância Do ponto de ouvinte E de ideias Que fundamentam As nossas Condutas Aí eu já não estou falando Mais da parte Escrito Estou falando Da parte De ação Eu me referencio Na doutrina Que eu escolhi E aí Vocês vão concordar Comigo A doutrina É escolhida Por nós A gente A gente pode Experimentar Estudar Conver Em vários Ambientes Em várias Correntes Religiosas A gente vai Sempre permanecer Naquela Que conversa Mais com O nosso jeito Com as nossas Ideias Com as nossas Aspirações A partir do momento Que eu escolhi É importante Que eu a compreenda Para de fato Perceber Se ela se encaixa Na minha vida E aí É uma coisa Interessante Né Algumas semanas Atrás Teve A palestra Excelente De um moço Talvez a Denise Vai conseguir Me falar Como é que ele chama E eu não me lembro Agora mas foi muito boa E ele trouxe Um ponto Bem no começo Da palestra Falando sobre Os comentários Que ele ouvia De pessoas Que às vezes falavam Que não conseguiam Incorporar a doutrina No dia a dia No trabalho Na convivência social Porque ela estava Distante Da Como se a execução Estivesse muito distante Da teoria Que estava Eu não me explicava Aí nesse sentido Né No texto Que o Daniel Leu antes Ele vai falar De que não basta Ouvir Jesus A gente precisa Seguir E se a forma Que eu estou Tentando Não está dando certo Talvez eu precise Modificar E modificar A minha atuação No sentido De que ele jamais Exigiria de nós Uma conduta Que nós não conseguimos Executar Não conseguimos Realizar Então talvez A nossa abordagem É que não esteja Adequável Mas as situações São sempre Possíveis de que a gente Apontem De que a gente Praticamente Falando Sem os pontos De referência Sem as ideias Primordiais Principais E primeiras A gente Viveria Em caos Né Quem estabeleceu Por exemplo Os nomes E as quantidades Que referenciam Os pesos Se a gente Posse Constantemente Não aceitá-las Fazer uma compra Tranquila No supermercado Seria impossível Porque Se a definição Dequilo De um For Diferente Da de outro O conflito Já está Ali colocado Então Definir Um ponto De partida É fundamental Para que as coisas Possam caminhar Num determinado Sentido Organizado Então tá Andando até aqui Eu penso O seguinte De onde Então saiu Essa nossa Quase que Repulsa Né Pela ideia Do dogma Da doutrina O que que aconteceu Que o dogma Que não é mais Do que um princípio Adotado Se transformou Numa coisa ruim Aos nossos olhos E aí O Herculano Lano Pires Vai falar pra nós Uma coisa Muito interessante Que é o seguinte Ele Fazendo um Retrospecto Alinha O entendimento De que O dogma Sempre teve Essas características De opinião De definição De decisão No aspecto Filosófico E que começou A entrar em choque Na religião Porque Nós entendemos Lá atrás Que a transmissão Da Religião ao homem Foi feita diretamente Por Deus E aí Puxa né Quem sou eu Na fila do pão Pra questionar O que Deus Em pessoa Tá falando pra mim Tá aí O inquestionável Ele é quem Tudo sabe E quem Tudo fez Eu Ser aqui Irisório Não tenho Condições De questionar E aí De alguma forma Nós fomos abafando O nosso Pensamento Crédio Com base Naquilo que nos foi Trazido Nos evangelhos Com base Naquilo que Jesus Fez E adotamos Condutos Que não Não necessariamente Concordam com a doutrina Que a gente escolheu E aí Entendam Seja ela qual for Nós estamos trazendo O nosso olhar Pra dentro Da doutrina espírita Se a gente for olhar Na história Das religiões Vários dogmas Dessas Colocados como Fundamentais De alguma forma Foram quebrados O poder Oposto E vida De certo O problema De a gente Se arraigar Em não Questionar Em não aprender E aí eu queria Antes de continuar Fazendo essa Algo importante Quando eu falo Questionar Quando eu falo Perguntar Lembrem-se disso Com o sentido Mais puro Do aprendizado É compreender O objetivo Não é ser O agente Do caos Pode até ser Que é contigo Mas O objetivo Do questionamento É aprendizado É que Trazer aquilo Para uma forma Que faça sentido Para mim Para que eu Consiga aplicar E aí Nesse sentido Endureceu Tanto As ideias E os princípios Ali atrás Que a religião Começou a ficar Para nós Algo distante E algo Impraticável E difícil Né Quantos ainda hoje Lidam Com a ideia De que religião E ciência Não se apoiam Não caminham Juntas Não conversam Como é que a criação Do altíssimo Deus Não vai se conversar Ele planejou Tudo Será que realmente Ele esqueceu De fazer uma ligação Entre as duas coisas Ou será que é o nosso olhar Que está treinado A não enxergar Essa solução Né Parecia Heresia Perguntar O porquê De muitas coisas Mesmo Hoje Dentro do centro Porque se você perguntar Por que que não troca O forrinho Que já está Meio esquisito Alguém vai te olhar Porque tem que ter O forro branco E aí nesse sentido Você vai vendo Que o dogma Ou Se apegar Não é nem o dogma É o dogmatismo É o excesso Do cuidado Com a vida Ele está Nas coisas Grandes Nos princípios Grandes Como ele vai Descendo Para os menores Que é aquilo Que eu brinquei antes Tem que sentar Na mesma Na mesma cadeira Durante o culto Tem que ter o copo Com o mesmo E a gente Para De aprender Numa doutrina De novo Nós estamos tratando Da doutrina Dos espíritos Que é Desde sempre Desde o princípio Explicar Para nós Que ela está Em transformação Em construção Quando a gente Está ali Apegado Na ideia Do não questionar Ou do não Trazer A nossa realidade De alguma forma De alguma forma A gente Trava E aprisiona A expansão Do cuidado E aí O Herculano Pins Fala uma coisa Muito interessante Ele fala Que muitas vezes A gente E a gente No conceito De igreja Igrejas Né Várias pessoas Reunidas Com o mesmo Pensamento Muitas vezes Nós vamos Os gabar Da imutabilidade Num mundo Em que tudo Evolui Em que tudo Caminha Sem parar Nesse sentido Se a gente For pensar Né Muitas vezes Isso é um tema Conversado Né Dentro da Das conversas Espíritas A gente vai falar Sobre O O Bom rico Né E ele não quis Ali de pronto Seguir Jesus Ah Mas isso Faz sentido Mas O pedido De Jesus Ele vai Sendo Adequado A tudo Aquilo Que foi Passando No mundo Até esse Momento E a gente Não pode Olhar E imaginar Que quando Jesus Falou Larga tudo E me segue Lá atrás É a mesma Coisa de hoje Hoje O nosso Tudo É diferente De lá atrás A nossa Percepção De tudo Também Mudou É necessário Que nós Atualizemos E usemos A nossa Capacidade De questionar Para que o Evangelho De fato Seja praticado E eu Eu acho Que aí Vocês já Perceberam Onde é que Eu quero Chegar A ideia De um dogma Religioso Que é essa Que ficou Para nós Por muito tempo É bem questionável Mas para nós Sabendo que a nossa Doutrina É um tripé De filosofia Ciência E religião Essa Essa definição Ela não se encaixa A gente Fica com aquele Que é racional Para que ele Compreenda A minha fé A sua senhora E nesse sentido O que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que nós Temos sim Os nossos Fundamentos Os nossos Princípios Básicos Sobre os quais A doutrina Foi construída Foi consolidada Mas que Tão longe De Não serem Questionados No sentido De a gente Aprender E aí Esse nosso Princípio Só foi Selecionado Depois Da Compreensão E de provado Que ele Poderia ser Considerado Um ponto de partida O que eu quero Falar com isso Eu posso Sim Ao olhar E Começar a aprender Por exemplo Sobre reencarnação Questionar Será Que é isso mesmo Será que faz sentido É preciso que eu pense Porque enquanto O meu cérebro Não racionalizar Talvez eu não Consiga Expressar E a gente Vai buscar Formas De compreender Agora Ele é Um ponto Fundamental Sim Porque a partir Do momento Que talvez A gente Provasse A impossibilidade Da reencarnação Compreendem que a nossa Doutrina Estaria Assim Um pouquinho Um pouquinho Completa Vai ficar Diferente E isso Transforma O nosso olhar Da 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 doutrina Ela foi Estudada Ela foi Construída E desde Ela De trás Até agora Ela tem sido Eu não quero usar a palavra Melhorada Não é esse termo Não Mas ela tem sido Enriquecida Com outras Coisas Que vem Fundamentando Que vem Suportando Esses princípios Que chegavam Lá atrás A codificação Ela foi Construída E depois dela Veio Muitas Estórias Muitos Estudos Muitas pessoas Que se dedicaram Ao questionamento Saudável Que levaram A codificação A se expandir Numa variedade De formas De aprender Fenomenal Quantos livros De explicação Emmanuel tem Para nós Quando você Pega Uma obra De André Luiz Você não vê A codificação Mais clara Pelo menos Eu sou assim A codificação Tem toda A estrutura Que eu preciso Sim Sim Mas às vezes Visualizar Aquilo que a gente Desconhece É difícil E aí chegou E aí chegou André Luiz E contou Tudo Nos mínimos Detalhes Pensando Na posição Dele Pensando Igual a gente As perguntas Que a gente Faria Os questionamentos Que a gente Imagina E que não Estão Escritos As vezes Da maneira Mais fácil Do meu cérebro Entender Da codificação Um dos exemplos Que mais me chama A atenção No questionamento Salutar Para que a gente Compreenda O dogma Quando ele Chega No lar De Fabiano Para poder Vir Para um trabalho Que eles desenvolveriam Na terra Se não me engano É missionário É missionário E eles vão Fazer a prece E acontece Uma coisa E a Coordenadora Do lar De Fabiano Pede ajuda E na hora Ele pensa assim Mas ela não Sabe Tudo Como que ela É coordenadora Se ela não sabe Isso Porque é uma coisa Que passa Na cabeça Da gente E aí Ela explica Para ele Que a gente Aprende gradualmente Que não dá Para ser mestre De tudo No mesmo E você vai Falar Beleza É um ensinamento E é prático E aconteceu lá Olha quanto Disso aplica Na vida Da gente Quando a gente Se sente Frustrado De não conseguir Fazer tudo Que o mundo Espera Que nós Apresentemos É meme Do instagram Que você tem Que trabalhar Estudar Fazer academia Visitar Todo mundo Pra igreja Não sei o que Não sei o que Não sei o que Em 24 horas Dormir E não ter olheira Faz sentido Isso pra nós Na nossa realidade Essa passagem De André Luiz Muda Que quebra o paradigma Porque ela explicou Pra ele Delicadamente Que não A gente Não dá conta De tudo Na mesma hora Ela tá tirando De nós a capacidade De tentar Não Muito pelo contrário Mas ela Ela tá esclarecendo Que eu posso Sim E vou ter Que lidar Com as Minhas Particularidades Com aquilo Que eu sou Ótima E com aquilo Que eu não Dá conta De lá Neste momento Entender o raciocínio A partir De um ponto Principal Que a gente Deveria Ou é uma sugestão Que a gente Tente desenvolver Olhando pra Doutrina A gente Só vai Conseguir Assimilar E colocar Em prática Em qualquer Ambiente Quando a gente Compreender Do que se trata Quando eu Trazer aquilo Pra minha Realidade E aí Literalmente Que é Chegar É falar Não Jesus falou Isso O que Que isso Aplica Na minha Vida Como que Eu aplico Isso na Minha Realidade Que benefício Eu tenho Fazendo Isso E aí Você vai Falar Não Jesus Não Entenda Jesus Disse Ele orientou Porque ele É tão Humilde Que nem Exercer Talvez Um direito Que o Jeito De mandar E mandou Ele ajudou Ele esclareceu Adotar Ou não É conosco Mas é Muito difícil Adotar Uma coisa Que eu Não Compreendo Porque eu Posso fazer Um dia Eu posso Fazer Dois dias Eu posso Fazer Um ano No primeiro Momento Que eu Esquecer Aquilo Não tem Valor Pra mim Vai pensar Tem uma História Em André E Não sei se foi André Que contou Isso Pra gente Ou se foi Em outro Lugar Da Mocinha Recém Casada Que Foi fazer Um jantar Pro marido E foi fazer O frango Que a mãe Que ela comia Na casa Da mãe E que a mãe Sempre que fazia O frango Cortava Um pedaço Do frango E descartava Pelo menos Ela via A mãe Descartando E ela Foi aplicar Isso Em casa Pegou A travessona Essas coisas Novas Colocou lá Tudo bonito E cortou O frango E o marido Achou muito estranho E falou Por que você Tá tirando Essa parte Do frango Daquilo Ela falou Não Porque a minha mãe Toda a vida Fez e tirou E aí Depois um dia Ela comentou Com a mãe E falou Você acredita Mas por que mesmo Você tirou É porque eu vejo A senhora tirando A mãe esclarece Para ela Fala Minha filha Eu tirei Eu sempre tirei Porque eu nunca tive Uma travessa Que coubesse Para o frango inteiro O meu problema Era espaço Não tem nada a ver Com a carne Não tem nada a ver Com a carne Eu espero Eu espero que Esse Esse Conti Possa mostrar Para vocês Que o questionamento Não é ruim Ele não é negativo Porque De novo Ele está focando Nós estamos focando Na aprendizagem Ela talvez Teria Isso Em conversar Com a mãe Uma vida De desperdício De frango Porque não Ousou Entender O que estava acontecendo Quando a gente Sente Essa dificuldade De aplicar Aquilo que a gente Estuda aqui Ao longo da semana Talvez seja Justamente Porque nós Estamos Sem questionar A melhor forma Que se encaixa Na nossa dúvida E aí Das duas Uma Ou nós vamos cair Numa sequência De automatismo Que não vai nos levar Adiante Ou a gente Vai se frustrar Com a doutrina Porque ela Exige mais Do que eu posso Oferecer E aí Eu vou olhar Para o Cristo Como alguém Que não espera Que eu avance E isso é Fundamentalmente Contrário Aquilo que nós Esperamos De um Deus Soberanamente Justo e bom E de alguém Que veio Em missão Deu Trazer Luz Para nós Aprender É a primeira Coisa Talvez Que ele Espere Que a gente Faça Com as Saber E é justamente Por isso Que ele Que ele Não nos criou Um monte De anjo Porque anjo Sem saber Por que Que é anjo Não é Utilidade Nenhuma Nós não Fomos criados Para estar lá No jardim Sentados Tomando suquinho Em cima da nuvem Vendo o mundo Passar Nós estamos Para aprender E a dúvida Salutar Faz parte Faz parte disso E aí É nesse ponto Talvez Que a gente Vira Para a segunda Parte Quando eu estou Falando Porque O meu título É Os dogmas No nosso Quotidiano No nosso dia a dia Vocês querem Passar Talvez Toda a existência Toda essa encarnação Perdendo o frango Por medo De entender Eu não quero Eu convido Vocês A caso esse medo Exista Deixar ele Ali de lado De novo O nosso dia a dia Está fundamentado Naquilo que a gente A gente aprende Naquilo que a gente Entende Nós somos Sim Um resultado Daquilo que a gente Aprendeu o tempo todo E se aquilo Que a gente é hoje Não agrada A nós Talvez 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 É porque Está na hora E esse incômodo Está nos mostrando A nossa necessidade De questionar Eu não estou assim Do jeito que eu gostaria Por quê? E achando A minha origem A origem Desse incômodo Transformar A fé raciocinada Não é Um privilégio Da uma hora Que a gente dedica Ao culto molar A palestra A palestra Ela é mais Ela é muito mais Do que isso É ela que vai Fazer Com que as Minhas Atitudes Com que os meus Comportamentos Me façam Caminhar Para aquele Que me criou Nós vamos Até Deus Nós seremos Né? Vós sois deuses Nós chegaremos Lá Mas não é Com atitudes Esporádicas Elas são Sim combustível Da nossa reflexão São alimento Do nosso espírito Mas É importante Que elas Apesar de Começarem Esporádicas Vão ficando Cada vez Mais juntinhas Ah não Sim Ora a gente Está no fogo Ora a gente Está na água Essa passagem É bem famosa E às vezes A gente vai Usar ela de Desculpa Não Hoje era Meu dia de água De fogo Ok Oscilações São normais E perfeitamente Necessais Mas será que A gente vai Permanecer Tanto tempo Em fogo Ou Tanto tempo Em água Ou será Que a gente Pode trabalhar Para que esse Intervalo De fúria De descontentamento Ou de Ausência Da lógica Do raciocínio Fique na mão O entendimento A compreensão Dos fundamentos Vão Levar Ao entendimento E à prática Dos princípios Que nós escolhemos Quando nós falamos Espíritos E nesse sentido A gente precisa De estudar Estudar Porque Eu não consigo Pregar Uma doutrina Que eu desconheço Os estudos Que a gente faz O momento Que a gente tem Para conversar Para estudar Para aprender Sobre a doutrina Os estudos individuais Que nós devemos fazer São justamente Para que na hora Do meu conflito Interno Eu pense Que a doutrina Me recomenda Essa postura Eu dou conta De conduzi-la Eu vou fazer O meu melhor Ou para quando Alguém na rua Me perguntar Falar Você é espírita Sou Como é que Esse negócio Da reencarnação E aí Meu tiquiteco Bate 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 Eu não consigo Explicar Puxa Como que eu Me assumo Praticante De algo Que eu desconheço Que eu não Sei o que é E eu estou Pegando o ponto Da reencarnação Porque algo É um dos nossos Dogmas Mais Famosos Mais discutidos Mais comentados E aí Nesse Nesse tópico Eu quero encaminhar Para as práticas Bem fazidas Eu compreendendo A necessidade De praticá-las Ou a minha Vontade De praticá-las É que elas serão Feitas da melhor Forma E aí Eu quero Chamar a atenção Para uma Passagem Mas eu vou Fazer essa inserção Hoje de uma mensagem Muito interessante Que eu recebi E é do André Luiz Olha pra você ver Que legal Que ele trata Da caridade E ele O texto chama Caridade e você E eu vou pegar Um dos pontos Os demais Eu vou contar E depois eu Faço a referência Se vocês quiserem ver É um texto Mas confia Em que ele fala O seguinte Acredita você Que só a caridade Pode salvar o mundo Entretanto Não se demore Na posição De comentarista Não nos Não nos Diga que é pobre E incapaz De contribuir Na campanha Renovadora Da sublime Virtude Se não Vejamos Se você Destinar a quantia Correspondente A um refrigerante Ou aperitivo Em cinco doses Segundo seus hábitos Aos serviços De qualquer hospital No fim de um mês Haverá mais decisivo A medicação Para certo doente Outro trechinho Se você Economizar As peças Do vestuário Guardando a importância Equivalente Em uma Delas Em cada Cinco Para socorro De um feliz No fim De um ano Desporar você Mesmo De recurso O suficiente Para ameaçar Alguém Que a nudeza Amea Para Apesar Alguém Que a nudeza Ameaça Percebem O que ele está Falando E ele termina O texto Né Spoiler Falando Que é uma Sugestão Ele não está Te falando Assim Olha A partir de agora Você é espírito Que lê esse trecho Divide aí Só as coisas Em cinco E tira uma Para dar Não Aí o nosso olhar Sobre o dogma De aquilo Que o espírito Falou É verdade A gente Começa A pensar Ele está Me falando Assim Algo De você Faça Você Para ajudar Um Porque Nós já Entendemos Que a caridade É Também Um dos nossos Dogmas Porque a gente Aprendeu Que fora da caridade É na salvação Mas fora da caridade De quem? Percebem Que eu já comecei A questionar Está lá No evangelho Evangelho Segundo Espiritismo Fora da caridade Não há salvação E se eu Não pensar E criar Essa ideia Do Sagrado Inquestionável Eu vou passar A vida falando Fora da caridade Não há salvação Só que Como é que eu Transformo isso Para ser Justo na minha vida Não basta eu saber É preciso que eu aplique Não basta saber de Jesus É preciso seguir Jesus Eu sigo ele como No meu ambiente Se fora da caridade Não há salvação Que caridade eu posso fazer Nas minhas condições Por quê? Porque eu já também Depois de muito pensar Entendi que Jesus Não dá Para mim Um fardo maior Do que eu dou conta De levar E se ele está falando Que fora da caridade Não há salvação É porque Eu tenho condição De fazer alguma coisa Porque lá atrás Ele falou que Nenhuma das ovelhas Se perderá Então em que ponto Isso chega para mim Chega para mim Na aplicação À minhas condições Do esforço Que ele me convida A fazer Quando ele traz A caridade Ele está me falando Que dentro Dos dons Que eu possuo Das bênçãos Que eu recebi Daquilo que eu Conquistei também Eu tenho algo Para compartilhar E se Ele está nos dando Ferramental Para questionar E para aprender Quer dizer Que como eu não sei Outros não sabem E outros precisam Aprender Também Faz sentido Se a gente está Num mundo de prova De expiação Acho que faz E aí Voltando Esse ponto Me chamou atenção Hoje Eu gostaria De trazer Eu queria Já ir encaminhando Para o nosso Fechamento Com o objetivo Principal Da nossa Conversa de hoje Porque vocês Devem estar pensando Aí Você está falando De dogma Porquê Hoje No mundo Na atualidade Vocês já perceberam O quanto é Que a gente ainda Sofre pelos Dogmas religiosos Ou não E vocês já pararam Para perceber Que se a gente Continuar Mantendo eles Com esse olhar Religioso Crítico E condenado Que condena Dentro da doutrina Nós estamos Fundamentalmente Indo contra O princípio De estender a mão Para o nosso irmão O dogma Mal interpretado Segrega Ele não une Em vários níveis Nós temos visto Centros espíritas Prestuídos Casas de Umbanda Casas de Candomblé Atacadas Porque os Dogmas São diferentes Igrejas Católicas Sendo Depredadas Pastores Sendo agredidos Porque em Aparência Os dogmas São diferentes E aí Se vocês acharem Que Está lá na frente Quantos De nós Espíritas Na hora De ir lá Ajudar Um companheiro Levantamos A questão Da causa e efeito Para ajudá-los Como se eles Fossem Vítimas Ou como se eles Fossem Alguém Que merece A nossa compaixão Mas merece Aquela compaixão De ele estar Errado E eu estou Aqui em cima E o nosso Julgamento É pesado A gente Deixa Jesus Que fala Do julgo Para Pôr o peso Dos Dogmas Da nossa Ideia de ser Perfeito Nas costas Dos outros E aí A gente Não frequenta Uma casa Diferente Às vezes A gente tem um amigo De outro Centro Speaker Que convida Para você Não, eu não vou Porque lá O forrinho da mesa É rosa claro Porque lá Eles começam Lendo um livro Que não me agrada Então, puxa Mesmo que Todo mundo Vai padronizar E a férias Vai ter que divulgar Semanalmente O que vai ser Vida e estudado Em cada casa Ou nós Como seres Diferentes Vamos conviver Com realidades E interpretações Diferentes E aí você vai me falar Mas não pode ser Aberto A Deus dará Claro que não Lembrem-se É a interpretação De um princípio Que nos une Então As percepções Podem ser Diversas Mais pequenas Maiores De vários tamanhos E extensão De raciocínio Diferentes Mas nós estamos Partindo do mesmo Princípio Então O foco E a mensagem Invariavelmente Devem ter ali O mesmo conteúdo Por que é que eu me Recuso a olhar Para o outro Se ele carrega O mesmo que eu Por que é que eu acho Que a religião Que a religião Do outro Torna o indiferente Diferente De mim Porque é que eu acho Que a cultura Do outro É inferior A aquela Que eu tinha Nesse sentido Eu queria muito Trazer O nosso Guia De Conduta Porque sim Jesus é o nosso Mestre Mas Paulo de Tarso É a nossa Referência Em como é Viver isso Enquanto não E é Certo A gente sabe Que ele está lá Um passinho Na nossa tranquilidade Beleza Mas ele ensinou Que é possível Modificar Então ele traz Uma passagem Fundamental Que eu gostaria Que se de tudo Que eu falei aqui Vocês puderem Lembrar desse trecho Eu vou ficar Muito feliz E está Na carta aos romanos Capítulo 14 Versículo 15 Mas Se por causa Da comida Se contrista Teu irmão Já não andas Conforme o amor Não destruas Por causa Da tua comida Aquele Por quem O Cristo Morreu É compridinho Vocês me permitam Eu vou Falar de novo Eu estou lendo Para não perder Nenhuma nuance Mas Se por causa Da comida Se contrista Teu irmão Já não andas Conforme o amor Não destruas Por causa Da tua comida Aquele por quem O Cristo Morreu Jesus fala No pro íntimo De cada um E Jesus Veio por nós E para nós Se fora Da caridade Não há salvação Como nós Aprendemos No evangelho Limitar Essa caridade Ou limitar A abrangência Dessa palavra Né? Desse texto Desse aprendizado Com base No meu olhar Sobre o outro É nesse quinto E foge Do princípio Fundamental De que nós Somos irmãos Iguais Perante Deus As nossas Crenças Pessoais Elas devem ser Respeitáveis E a gente deve Cultivar E aperfeiçoá-las Jamais Para todo o outro Porque Isso que o Paulo Fala É muito forte Não seja Você Aquele Que está Sacrificando Aquele Por quem O Cristo Deu a vida Se o Cristo Entende Que aquele ser Ele é Digno Do seu amor Ele realmente Não é digno Do nosso Olhar De compaixão Do nosso Realidade A gente É o outro De alguém Também Vai ter outros Olhos Com esse mesmo Sentimento Sobre nós Nós vamos gostar Kardec De novo O que é O espiritismo A religião Melhor É aquela Que faz Melhor O homem Se você Confia E tem Fé No garfo É justamente No garfo E o garfo Te faz Ser melhor Confia no garfo E aí Percebo Se ele Dá a mim Esse direito Esse direito Está estendido A todos os seres Porque ele Porque ele falou Que o nosso olhar Sobre o outro Seja um olhar De questionar Para aprender Sobre ele Jamais Para condená-lo Que o nosso olhar Sobre a religião Do outro Que é diferente Da minha Seja para compreendê-lo Jamais Para relaxar Se o nosso olhar Sobre o outro Nos permite Identificá-lo Numa condição De necessidade Maior Do que aquelas Que eu Apresento Que o meu Entendimento Seja em duas partes Primeiro Se ele está Numa condição Que necessita De ajuda Que eu o ajude Independente De qualquer Princípio Que nós Profecemos De Deus E em segundo lugar Se eu me sinto Em melhores Condições Que eu valorize Esse meu Status Vamos falar assim Colocando em prática E levando Para os outros O nosso trabalho É de Soergueira De levar O nosso irmão Para frente E acima Na verdade Não O primeiro cuidado É conosco Nós devemos Fazer o possível Para que nós Caminhemos E nesse sentido Enquanto caminhando Levando aqueles Que conosco O dogma É importante No sentido De me referenciar Que ele não seja Barreira No nosso dia a dia Para suportar Para amparar Para olhar Para o nosso lado Com o olho de amor Ele é balizador Ele jamais No nosso aspecto Deve ser paralisante São oito horas É para eu fazer a corte Né? Beleza? Eu quero agradecer A vocês Né? Pela paciência Pela atenção Tchau 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 Tchau